Prefeito de Itabuna, Augusto Castro, participando aqui agora da Feira Cidadã de Medicina, de Saúde. Prefeito, escutiva. Primeira importância é muito grande. Nós temos uma cidade de 220 mil habitantes. Pegamos com deficiência nos postos de saúde, estamos reformando, abrimos o CEMEP, estamos ampliando o atendimento no Novaes, abrimos o SAMU 192, vamos ampliar o hospital de base. Mas, no advento do Covid, os hospitais no Brasil pararam para dar lugar a internamento de Covid. Após isso, ficou a demanda reprimida, não é só aqui, é no Brasil todo. Esse mutirão, essa feira cidadã, em parceria com o governo da Bahia, agradecer ao governador Costa, ao nosso Jerônimo Rodrigues e à Prefeitura de Itabuna, uma parceria dando todo o apoio necessário, toda a estrutura com carreta, com profissionais, para aqui ofertar diversos exames e consultas. Odontologia, oftalmologia, raio-x, mamografia, eletro, enfim, para a gente diminuir e pós isso aqui, trabalhar o mutirão de médicos para a gente poder folgar um pouco a nossa saúde. Então, agradecer ao governador pela parceria. Prefeito, essa parceria é município-governo do estado. De grande importância que a gente tem visto o quanto o governador tem feito aqui pela saúde de Itabuna, juntamente com você, prefeito Itabuna. Com certeza, a parceria faz muito bem. que município nenhum consegue tocar nada só. O governador teve essa semana aqui, sentiu a força nossa nessa união regional com mais de 8 mil pessoas e hoje nós estamos já trabalhando no mesmo local que o governador aqui esteve, estamos aqui recebendo a população para fazer os procedimentos necessários. Então, boa parceria com o governador Costa, que fortalece muito todo o sul da Bahia. E nós vimos a força de Itabuna nesse PGP que teve aqui. Você falou em 8 mil, mas segundo a polícia militar, teve mais de 10 mil pessoas. Pois é, vamos lá. Por enquanto está tudo bem. Mas seu nome? Antônio. Seu Antônio, como é que está esse atendimento aqui do mutirão? Está bom. A importância para a saúde. Está ótimo, todo mundo está sendo atendido. Demora um pouco, mas é por causa de muita gente. É, tem que entender. Não pode ser rápida a coisa. Exatamente. Valeu, Antônio. Você está esperando o atendimento de quê? Eu, olho. Vou fazer o exame de olho, fé em Deus. Nós estamos aqui também com a dona Marina, que está nesse mutirão de saúde aqui hoje. Dona Marina, a senhora chegou a que horas? Cheguei aqui às 7h10. Às 7h10, mas está andando bem, né? Está andando bem. O problema todo é só o sistema que a gente faz. É, mas é normal. O que a senhora está achando desse mutirão de saúde? Está sendo ótimo, né? Só que eu já estou, vou ser atendida, porque eu estou com o exame aqui desde dezembro e não consegui fazer. Agora eu vou fazer. Agora vai fazer. Pronto, é isso aí. É através do mutirão assim como esse que atende muitas pessoas. Valeu, obrigado, dona Marina. Seu nome? Meu nome é Ataíde Souza dos Santos. Ataíde? Souza dos Santos. Souza dos Santos. É. Senhor Ataíde, qual a importância que você está achando desse mutirão hoje aqui de saúde, aqui na cidade de Itabuna? A importância desse mutirão é uma importância muito, muito boa e nós agradecemos a Deus, primeiramente, o nosso governador e o nosso prefeito daqui de Itabuna, porque se não fosse ele, nunca teve um mutirão desse aqui em Itabuna. Nunca teve, né? Nunca teve. Eu moro aqui há 40 e 15 anos. Você calcula mais ou menos quantas pessoas hoje passamos por aqui? Aqui tem mais ou menos umas 7 a 8 mil pessoas passando por aqui. Para atender. E o atendimento aqui é 10. E o senhor mora onde? Eu moro em Ferrada, Rua Itabuna, 706. É isso aí, gente. É depoimento de quem está aqui vivendo a situação. É, muito bom, muito bem. Estamos sendo muito bem atendidos. Viu uma coisa extraordinária, viu? Já passou aqui o nosso prefeito Augusto Castro e graças a Deus estamos muito satisfeitos com isso. Muito satisfeitos mesmo. Isso é coisa muito boa. Nós estávamos precisando de um mutirão desse, senhor. Valeu, obrigado. Estou me licitando aqui. Mais licitando aqui. Mais licitando aqui. Seu nome? Meu nome é Marta. Marta, mora onde, Marta? Mora no Barro do Horizonte. Mutirão, estou achando muito bonito, muito ótimo. Está de atendimento muito bem. Os dentes estão bem, muito bem. Vou passar ainda e estou na espera. Vai estar ótimo, não é? Está ótimo. Graças a ele, governador do estado, prefeito. É, prefeito e tudo. É uma ajuda muito. Valeu. Obrigado. Nós estamos aqui também com a dona Célia, que mora no bairro de Assanã. Dona Célia que chegou umas 10 horas, então já está bem adiantado o atendimento. Já está bem adiantado. Dona Célia, o que você está achando desse mutirão aqui da saúde hoje? Maravilhoso, estou gostando. O pessoal todo está sendo atendido aí. Muita gente, né, que está precisando mesmo de... Que já vem nessa demanda há muito tempo. Eu mesmo, a mamografia era um pouco caro e a ultrassom da mamografia, então eu já vou adiantar aqui uma parte. Só não tem mamografia. Eu preciso das duas, mas só tem uma e eu vou conseguir aproveitar. Vai aproveitar o que tem. E amanhã eu venho de novo para me fazer outros exames. Ok, dona. Muito obrigado aí pelo depoimento. E é isso, gente. E o prefeito continua aqui no meio do povo, atendendo as pessoas aqui, conversando nesse atendimento. Daqui do mutirão da saúde para o blog na Chapa Quente.